A CIDADE NO BRASIL 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 EY! TU VAI CAI EM things EU??? EU NEEM ?! SAI NAQUI! SAI NAQUI!! VOCÊ NÃO É DE NADA VOCÊ É UM TOLO VOCÊ É UM BURRU É tolo ou é variedade? É TOLO!! É bregu SAI NAQUI! SAI NAQUI!!! SAI NAQUI! SAI NAQUI! A CIDADE NO BRASIL Vai embora, você não vai me levar, você não vai me levar, você é mau, você é mau e feio, se você não for embora, se você não for embora, eu vou chamar o doutor Cipriano, sai, 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 Ian, você está bem? Sou eu Ian, mas por que você está assim todo coberto? Eu? Não, que bom que você veio, eu estava com saudade, você vai ficar aqui cuidando de Ian, vim ver como você está Ian, mas Dorinha, não pode ficar muito tempo com Ian, Ian, Ian quer uma, quer ouvir uma historinha de Dorinha, por favor, por favor, por favor Tudo bem, mas depois terá que dormir Era uma vez um reino encantado, que se chamava a Terra do Sol Era um lugar que tinha muita luz, muitos brinquedos, um mar infinito, com golfinhos, pássaros e uma linda floresta, muito chocolate, um lugar Ian, onde todo mundo era feliz Vem, ninguém assistiu o futebol, que se chamava a Terra do Sol Formidável enterro de tua última quimera, somente a ingratidão esta Pantera foi tua companhia inseparada Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nesta Terra miserável mora Entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera Toma o fósforo, acende teu cigarro, o beijo, amigo, é a véspera do escarro A mão que afaga é a mesma que apedreja, se alguém causa ainda pena tua chaga apedreja Essa mão viu que te afaga, escarra nessa boca que te beija Eu sou a reencarnação de Augusto dos Anjos, o poeta, filho do carbono do amoníaco, o poeta do escarro Eu sou o poeta A gente vê cada coisa por aqui Nunca imaginei que fosse encontrar um cara que é a reencarnação de Augusto dos Anjos Tu ainda não viu nada, cara, imagine eu que estou aqui há mais de vinte anos Aqui tem de tudo Ian, 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 Ian Eu comi quatro insetos, Ian, foi, eu comi quatro insetos, eu comi quatro insetos, foi, é O que é que tu tá fazendo, hein? Ian tá fazendo a Terra do Sol Dorinha já foi lá A Terra do Sol é? Onde é, hein? Onde é? Onde é? Onde é, hein? Quem é Dorinha? Dorinha é linda Ela é minha amiga Eu vou casar com ela E depois eu vou pra Terra do Sol Tu vai me levar, não vai? Vai me levar, tu vai me levar, não vai? Vai me levar Ian, lá tem inseto, tem Lá tem tudo É, é onde o Sol nasce Eu vou ficar aqui pra ver fazer, vou, eu vou ficar aqui pra ver fazer, pra ver fazer É, eu quero, eu quero ver como é Vou atirar! Vou apagar esses tiros e esses manos saírem Vamos, companheiro Vou derrubar a carne com a minha medralhadora Peguem o pó Tá tramando o que dessa vez vocês, hein? Eu não tô fazendo nada, eu não tô fazendo nada O que tá fazendo é Ian, ó Tá aprontando o que dessa vez, hein? Responda Não é da sua conta Você tá armando contra o meu pessoal, não é? Olha, eu tô de olho em você, viu? Mas deixa eu dar uma olhadinha nesse papel aqui Não, 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 deixa eu ver o papel É hora de agir, Ian Acabe com esse Jorge Ian, você não pode fazer isso Solte o Jorge Se não, eu nunca mais venho aqui Eu odeio o Jorge, o Jorge é mau Eu odeio o Jorge, o Jorge é mau Você não vai me levar, o urbe do saco O urbe do saco, você não vai me levar Vai, 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 vai Isso, Ian Doutor Cibriano, Ian chegou muito agitado aqui na sala Nessas crises de Ian Estamos preocupando cada vez mais É importante que ele fique sob observação Doutor Cibriano, Ian E aí, notaram falta? Não, não se preocupe. Deu certo comprar? Pois é, quase que eu não achava. E pior que na minha casa eu não aguento mais tanto rápido. Mas tome cuidado, isso pode matar. Você sabe que até pode vir andar com essas coisas. Não se preocupe. Eu já guardei lá na minha bolsa do meu almoxarifado. Não tem como ninguém saber. Tá sabendo a novidade? Novidade? Que novidade? Conta pra mim, conta pra mim. Estão dizendo por aí que Ian vai embora? Mas como? O doutor vai deixar não, vai deixar não. Dizem que ele descobriu um portal secreto. Mas ele não me disse nada. Disse não, disse não. Como é ouvido, nossos conquistamentos agora. Que isso existe? Até hoje? O que você está fazendo aqui? Oh, oh, eu peguei para você, oh, eu peguei para você, oh, eu remendei, foi, remendei. É a terra do Saldiã. Você colou errado, seu burro. É verdade que tu encontrou o portal, é? É verdade? Portal? Sim, estão dizendo que tu vai embora por um portal. Será que a Dorinha está falando? A terra do sol! Eu vou morar na terra do sol! Tu disse que ia me levar, foi, disse que ia me levar, me levar, foi, tu disse que ia me levar, foi, foi. Primeiro eu vou. Depois eu busco o Croc. Croc! A terra do sol é assim, doutor. Foi a Dorinha que me contou. Um lugar bonito. Conte para mim, Ian. Como é esse lugar? Sabia que lá todo mundo é feliz? Tem muito chocolate. Brinquedo. Um mar bem grandão. Passarinho voando. Muita fruta. Umas pessoas boazinhas. Um palhaço bom. Engraçado. Um montão de parque. Vou pra lá. Onde fica esse lugar? E como é que você vai? É muito distante daqui, doutor. É onde o sol nasce. Doutor. Fiz isso aqui pra tu, ó. 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 Que bonito, Ian. Obrigado. Vou guardá-lo aqui no armário, bem perto dos outros que você já me deu. Guarda, doutor. É, garoto. Você está ficando profissional na arte em fazer origames? Bem, voltando à nossa conversa. Como é que você vai chegar lá mesmo? Doutor, a Dorinha tá ajeitando tudo. Mas é segredo. Eu vou por um portal. Meu rapaz, você tem que compreender que o bem e o mal sempre irão existir em todos os mundos. Você tem que aprender a lidar com isso. Você já viu como o nosso mundo é belo? Aqui também temos brinquedos, chocolates e tudo o que você acabou de dizer. É, Ian. A terra do sol é aqui. Me tira. Me tira. Me tira, me tira, me tira, me tira. A terra do sol é muito distante daqui, doutor. Eu não gosto daqui. Eu não quero morar aqui. Eu vou pra lá, você vai ver. Você vai ver. Eu vou lá. Eu vou pra lá. Calma, 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 calma. Tudo bem, tudo bem. Por hoje já chega. Agora você pode ir. Eu não vou ter. Eu não vou ter. Eu não vou ter. Seja só. Seja só. Seja só. Seja só. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.